E aí galera, a gente tá aqui pra informar vocês que aconteceu um imprevisto com um dos nossos integrantes, amigos, um amigo nosso. Pois é galera, ele resolveu se afastar do canal, né, a não ser por quanto tempo, se vai ser permanente ou não, mas enfim, ele pediu pra retirar as imagens dele do vídeo férias, né, então eu vou ter que reeditar o vídeo de novo, né, tentar remover algumas cenas deles o máximo possível, porque eu tenho que respeitar, né, a decisão dele, né, ele pediu, então eu vou ter que fazer isso, mas o vídeo férias vai tá de pé ainda, espera aí no máximo 48 horas, vai tá postado de volta aí no canal. É isso aí galera, é só isso mesmo no vídeo, desculpa aí o imprevisto pra vocês, deve ser chato ver o vídeo e a gente tem que remover, tem que colocar de novo, mas é isso aí galera, continua acompanhando o canal, visualiza eles aí, curta, comente aí se tiver alguma opinião, mas é isso aí galera, respeitar a opinião do nosso amigo lá, né, é isso aí galera, valeu.